Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, a primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso, eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contradança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, está ficando urbano Eu fui e perguntei a ela, onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você O véio vai ficar contente Em te conhecer Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já me menina é leitosa, mas igual a espéria de mão O vestido vermelhinho, laçou de fita atrás Aquele rosto corado, ele realçava de bar Menina, esse teu jeitinho machucou os rapaz Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinados Cozemos nossa aliança, registro nosso noivado Agora estamos esperando, é o prazo marcado